Nosso assunto agora é educação. A lista de espera do programa Universidade para Todos, o Prouni, do primeiro semestre de 2021, já está disponível. O prazo para os pré-selecionados comprovarem as informações da inscrição é de 8 a 12 de março. Para mais informações é só acessar a página do programa, prouniportal.mec.gov.br.